Olá, meu amigo. Olá, minha querida amiga. Tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, estamos aí às portas das eleições municipais, prefeitos e vereadores. E muitos beneficiários do Bolsa Família estão me perguntando o seguinte, Jefferson, quem não realizar o voto vai perder o Bolsa Família? Porque eu não estou a fim de sair de casa para votar nesses políticos. Será que eu vou perder o Bolsa Família se eu não for realizar o voto nessas eleições municipais, neste próximo final de semana? Calma que eu vou te explicar todos os detalhes neste vídeo. E você que recebe o Bolsa Família tem que ficar atento com isso. Se vota ou se não vota. E quem não votar, o que acontece? Presta atenção. Eu só peço, assista o vídeo até o final. Se você é novo ou nova, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal. Porque aqui sim, vocês têm a informação de qualidade. Outra coisa importantíssima, esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família para que vocês também possam compreender vários e vários detalhes. E sem mais enrolação, vamos ao que interessa, não é mesmo? Muitos beneficiários do Bolsa Família estão com um medo. Estão querendo saber se você não for realizar o seu voto nessas eleições municipais. Se você vai perder o Bolsa Família. Para quem ainda não sabe, neste próximo final de semana, nós teremos as eleições municipais, onde será definido o prefeito da sua cidade ou o vereador da sua cidade. É, eu sei que muitos de vocês estão desanimados com os nossos políticos. Eu sei muito bem disso. Eu sou um deles, né? Que estou desanimado com os nossos políticos. Mas existe uma pergunta que está pairando aí. Você que é beneficiário do Bolsa Família, se você não for votar nessas eleições, você vai perder o Bolsa Família, sim ou não? Depende. E eu vou te explicar o porquê dessa minha resposta, de depende. Vamos lá. Quem são as pessoas que são obrigadas a realizar o voto? Obrigadas, entre aspas. Está na lei ali, dizendo que essas pessoas têm que realizar o voto. É o voto obrigatório. Olha só aí, presta atenção. Quem é obrigado a votar? Pessoas alfabetizadas maiores de 18 anos e menores de 70 anos são obrigados a votar. Então, você que tem 18 anos, até os 70 anos, você tem que realizar o seu voto. É, por quê? Se você não votar, você vai ficar com aquela pendência no seu título de eleitor. Justamente isso. Jefferson, e se eu não realizar o voto? O que acontece? Vamos diretamente para o site oficial do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E olha só nesse primeiro quadradinho o que diz. Segundo o Código Eleitoral, aí tem a lei, ao deixar de votar e não apresentar justificativa perante o juiz eleitoral, a pessoa incorre em multa de 3% a 10% o valor do salário da região, imposta pelo juízo competente. Além disso, ao deixar de votar, de justificar e de pagar as multas devidas, a eleitora ou eleitor também fica impedido de, olha só, além de você pagar uma multa, caso você não realize o seu voto, a multa é baratinha, pessoal. Não é essas comensas, não. É baratinha, fica tranquilo. Mas além dessa multa, olha o que pode acontecer. Olha só nesse quadrado. Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou para atestal de fundações governamentais, de empresas e por aí vai. Segundo, participar de concorrência pública ou administração da União, dos estados, dos territórios ou do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias. Olha só embaixo. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalização pelo governo. Olha o outro aí abaixo. Praticar qualquer ato para qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Olha abaixo. Obter certidão de quitação eleitoral para fins de instrução do registro de candidatura. Olha o penúltimo. Obter certidão de regularidade do exercício do voto justificativa ou pagamento da multa do último turno da eleição. E, por fim, obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a que a pessoa estiver subordinada. Agora, olha algo importante nesse último quadradinho aí abaixo. Vejam só. Também será cancelada a inscrição da eleitora ou do eleitor que não votar em três eleições consecutivas, sendo cada turno considerado uma eleição. Então, nessas eleições municipais nós vamos ter o primeiro turno, que é agora dia 6. Se a sua cidade tiver um segundo turno, vai ser, se eu não me engano, dia 27. Será considerado outra eleição. Entendeu? Então, primeira eleição, dia 6 agora. Segunda eleição, se tiver segundo turno. Se não tiver segundo turno, as outras eleições serão as eleições presidenciais. Pois é, lá em 2026. Então, se você passar três eleições consecutivas sem votar, sem justificar, como está dizendo aí, sem justificar, se não pagar a multa devida a contar da data do último pleito que deveria ter comparecido, você tem o seu título de eleitor suspenso ou irregular, ele ficaria, não é mesmo? Jefferson, agora a dúvida que eu tenho. As pessoas com título de eleitor irregular, elas perdem o Bolsa Família? Olha uma mensagem que chegou no mês de setembro para muitas pessoas lá nos aplicativos do Caixa Temer e do Bolsa Família. As pessoas tiveram, infelizmente, a má notícia que estava com o seu benefício bloqueado. E olha a mensagem que ela diz. Mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado. Informações registradas no Cadastro Único indicam que alguém da sua família, ou até mesmo você, o titular, está com o título de eleitor em mais de dois cadastros. Para regular a situação, o TRE ou o cartório eleitoral do seu município, após regularizar, procure o setor do Cadastro Único do seu município para atualizar os seus dados. Certo? Para mais informações, DISC-121. Motivo? Título de eleitor duplicado. Jefferson, mas aí está dizendo que o título de eleitor está duplicado. Não está questionando nada de título de eleitor irregular. Mas vamos lá, presta atenção. Para você receber o Bolsa Família, você tem que estar com os seus dados tudo ok. Beleza? Jefferson, mas o título de eleitor não precisa. Será mesmo que não precisa? E se eu te disser, se você estiver com o seu título de eleitor irregular, automaticamente o teu CPF também pode ficar irregular. E se você estiver com o seu CPF irregular, o que acontece? Você é bloqueado do Bolsa Família até sanar esse problema do CPF, não é mesmo? Pois é. Olha aqui essa informação diretamente do site do governo federal. Vamos lá. Para se obter o CPF, é obrigatório estar em dias com o quê? Com a situação eleitoral. Mas, Jefferson, é para ter o CPF. Calma, calma. Olha só nesse quadradinho vermelho aí. Título de eleitor em situação irregular pode acarretar na suspensão do CPF. Olha aí, meu querido amigo e minha querida amiga. E olha o que diz aí abaixo. Isso porque, para ter o CPF em dia, é obrigado que os cidadãos entre 18 e 70 anos estejam em dia com a situação eleitoral. Ou seja, com o título de eleitor em situação está kit. Ou seja, em situação ok. Jefferson, o que eu quero saber é o seguinte. Será que eu vou receber o Bolsa Família se eu não votar? Olha só o que aconteceu que muitas pessoas ficaram com o CPF irregular. Olha a mensagem que apareceu aí para muitas pessoas. Mensagem do Bolsa Família. Benefício bloqueado. Informações registradas no Cadastro Único indicam que alguém da sua família está com o CPF divergente ou irregular na base da Receita Federal para regularizar a situação. Procura a Receita Federal ou o setor do Cadastro Único do seu município. E olha lá o motivo, ali embaixo. Motivo. CPF irregular. Agora vamos lá. Nós verificamos vários detalhes aqui. Quais foram os detalhes que nós observamos? Primeiro deles, se você não realizar o seu voto por três eleições consecutivas, você poderá sim ter o seu título de eleitor suspenso ou ter o seu título de eleitor irregular. Três eleições consecutivas. Certo? Então, tendo o título de eleitor irregular, você também poderá acarretar com a irregularidade do teu CPF. E, consequentemente, se você, beneficiário do Bolsa Família, tiver com o CPF irregular, você tem o seu Bolsa Família bloqueado. Vocês sabem muito bem disso. Jefferson, mas o que eu quero saber é o seguinte. Eu votei nas minhas últimas eleições, sem nenhum problema. Mas essas eleições da Prefeitura, eu não quero votar. Será que se eu não votar essas eleições da Prefeitura, eu vou perder o meu Bolsa Família? Não. Por quê? Porque para você perder o seu Bolsa Família, você teria que passar três eleições sem votar, ok? Depois dessas três eleições sem votar, se você não pagar a multa, se você não for regularizar, aí sim você terá o seu título de eleitor suspenso ou o seu título de eleitor se tornará irregular e depois o seu CPF também ficaria irregular porque o seu título estaria irregular também. Entendeu? Então, se você não quiser votar nessas eleições, você pode fazer o quê? Justificar o teu voto. Jefferson, onde é que eu posso justificar o meu voto? E qual o prazo para justificar? Simples. Você pode justificar o seu voto lá no local das eleições, caso você não queira votar, se a fila estiver grande, você diz, não, eu vou justificar meu voto. Pega um formulário, preenche o formulário, entrega lá a eles. Ou então você pode justificar nos Correios, você pode fazer isso também sem nenhum problema, 60 dias após as eleições, você tem até 60 dias após as eleições para justificar o teu voto, lá nos Correios. ou então no aplicativo É Título. Isso mesmo, É Título de Eleitor. Você pode baixar o aplicativo e fazer a sua justificativa por meio online ali sem nenhum problema. Jefferson, se eu estiver doente e não conseguir votar, você apresenta o laudo médico de que você estava doente. Entendeu aí? Então, é coisa simples, pessoal. Você, bote na sua cabeça agora, você só deixará de receber o Bolsa Família se o teu título de eleitor ficar irregular, se você não pagar as multas, aí eles mandam essa notificação para a Receita, automaticamente o seu CPF, ele fica também irregular, porque você deixou o seu título de eleitor irregular e poderá lá na frente ter o seu Bolsa Família bloqueado. Entendido? Tranquilo? Ficaram mais relax? Então, se você não quiser votar nessas eleições, basta justificar sem nenhum problema que você continua tranquilaço no Bolsa Família. E vale lembrar, para que o teu título de eleitor fique irregular, você tem que passar três eleições sem justificar o teu voto, sem votar, sem pagar essas multas. Entendeu? Tranquilo? Agora compartilha com todo mundo, começa a nos seguir agora, porque aqui sim vocês têm a informação correta. Beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto